Olá, meu nome é Fausto, eu sou professor de matemática e resolverei agora a questão 143 da prova do Enem de 2018, Caderno Amarelo. Vamos ao enunciado. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por homíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva, canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas nos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e desejo se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Linear. Nós vamos entender essa palavra linear como retirinha. Esse é um segmento de reta e aqui um outro segmento de reta. Ou seja, não tem uma curva aqui, uma reta. Ou melhor, um segmento de reta. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então nós estamos interessados em descobrir que número em porcentagem estará aqui, referente a 2014. Veja só o que nós podemos fazer. Se eu traçar esse segmento ligando a base da nossa linha de 2013 aqui, a esse ponto, e fizer a mesma coisa aqui, nós vamos conseguir uma figura que vai ser a base média, a base média de um trapézio. Como que a gente faz para ter a base média de um trapézio tendo as suas bases? A gente faz simplesmente a média aritmética. Pega a base maior mais a base menor e divide por dois. Vamos ver? Resolução. 67 mais 59. Olha, altura maior 67, altura menor 59, dividido por dois, porque é a base média, a média aritmética, isso vai dar o nosso x. E aí a gente vai encontrar aqui 126 dividido por dois, 63. Como isso aqui está dado em porcentagem, por porcentagem, então a resposta é 63%, gabarito litra bi.